Fica com o Cicuante na mão, pega por do ar Andrón Griezmann, anda sim, que corta na área Por pouco que não sai o 1 a 0 já no começo, o Virene trabalhou bem demais o goleiro E pelo menos agora, Calaba com a Barcofeta pra respirar um pouquinho Que defesa Fica com o Cicuante na mão, Calaba com o Cicuante na mão, calaba com o Cicuante na mão Dele, driba, driba, driba Dele, gole Obrigado.